Música A partilha agora tá valendo o Pantra Verde, valem os pilotos nos primeiros 20 minutos de prova aqui no circuito de Papo Aureno Música O Júnior Caús, também chegando por ali o Adriano Matins, são alguns dos pilotos que estão pressionando o Rodrigo Moreno Música 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 O Júnior Capurani vai usando o outro e mais um gol da pista, vai tentando buscar o Adriano Matins no espaço maior ali Pra vir com mais ação, pra vir com mais embalo, brigando pela liderança da categoria super Música E uma das disputas que vai movimentando esse final de corrida é a disputa da primeira colocação dentro da categoria super Adriano Matos e Adriano Matins, são os pilotos que vão disputando a vitória Música Não precisa forçar mais absolutamente nada, reapontar na reta principal Vem pela reta principal Juninho Belanda Olha que imagem bonita, passejando praticamente ali na pista, mostrando todos os carros A partilha agora tá valendo o Pantra Verde, valem os pilotos nos 20 minutos de prova aqui no circuito de Papo Aureno Música Vamos ver na primeira curva como é que passam os pilotos E a belíssima imagem aérea, mostrando aqui toda a Serra Gaúcha Música Música Acabou dando uma escapada por ali E pode Como já tem gente visto lado a lado, rei na primeira posição também o Adriano Martins Dá o ataque pra cima do Kaká Shilibak O Ruslan Cartafirio fez um bom trabalho de defesa, mas por fora Música E olha por fora também tentando agora o Adriano pra ver se ganha a posição Deu um toque por ali, balançou, perdeu Vamos ver se ele vai conseguir ficar por fora Por fora ele traciona melhor, ele sai com mais embalo, ele tem mais ação A inclinação ajuda ele, ele vai se colocando por dentro agora Por fora tá ficando o Kaká Os dois estão de um lado a lado, ainda não conseguiu chegar como gostaria Música E Adriano Martins alcançando o primeiro lugar na categoria Subiribra, vibra ali dentro do carro A gente vê a imagem da vibração do piloto dentro do carro Quero agradecer a minha esposa que está de aniversário hoje Teve a nossa bebê faz duas semanas e sem ela eu não conseguiria nada disso Ela é fenomenal, parabéns Lu, te amo E agora é o primeiro colocado, Adriano Martins Valeu todos E agora é o segundo colocado, parabéns Lu, te amo E agora é o segundo colocado, parabéns Lu, te amo E agora é o segundo colocado, parabéns Lu, te amo